Vamos passar então para o caso Neymar, minha gente, que disse ter sido vítima de uma ofensa racista no jogo de ontem contra o Olympique de Marseille. Conta tudo, Vini! Pois é, Paulo Neymar, que chegou até a ser expulso no final do jogo, depois de dar um tapa, um tabef na cabeça do zagueiro espanhol do Olympique de Marseille, o Álvaro Gonçalves, porque o Neymar acusou durante toda a partida deste zagueiro ter proferido ofensas racistas contra ele. Ele teria chamado o Neymar de macaco durante a partida toda. O Neymar chegou em um determinado momento do jogo, Paulo, ainda no primeiro tempo, denunciar esse racismo do zagueiro espanhol para arbitragem que nada fez. Vamos ver esse momento primeiro. E te lembro que o Neymar tinha a tarjeta amarela, cuidado. Tá aí, Paulo, então deu para perceber que o Neymar aponta para o zagueiro espanhol Álvaro Gonçalves, e diz racismo no, racismo no. E aí no final do jogo, o Neymar não aguentou mais Paulo Matias e acabou dando um tapa na cabeça do jogador espanhol. O VAR entrou em cena, né, porque o juiz ali da partida acabou não vendo essa agressão do Neymar contra o adversário. O VAR acabou vendo e aí o Neymar acabou sendo expulso, mas ele não deixou barato não. Paulo Matias, depois, pelo Twitter, o craque brasileiro acabou desabafando contra esse episódio. Olha só o que ele disse primeiro, abre aspas, aqui para o Neymar. O único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca, fecha aspas. E depois ele questionou essa atuação do VAR e disse o seguinte, ó, abre aspas. VAR pegar a minha agressão é mole. Agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de mono-iro-de-pê, que é, no caso em português, macaco-FDP. Isso eu quero ver. E aí? Carretilha você me pune. Cascudo sou expulso. E eles? E aí? E aí questiona com muita revolta o Neymar. E aí, Paulo Matias, o zagueiro espanhol Álvaro Gonçalves também foi para o Twitter se defender dessas acusações. O Olimpíaca acabou vencendo esse jogo por 1x0 contra o PSG. E aí ele postou uma foto ali com seus companheiros de equipe negros. É mais ou menos aquela coisa, né? Racista eu, eu tenho amigos negros. Eu convivo com pessoas negras. Foi mais ou menos isso que ele quis dizer aí neste Twitter. Olha só o que o Álvaro Gonçalves disse. Não há lugar para racismo. Carreira limpa e com muitos colegas e amigos no dia a dia. Às vezes, você tem que aprender a perder e ir para o campo. Incríveis três pontos. Hoje, obrigado, família. Mas o Neymar, novamente, não deixou barato e respondeu o tweet do Álvaro Gonçalves. O Neymar disse. Você não é homem de assumir teu erro. Perder faz parte do esporte. Agora, insultar e trazer o racismo para nossas vidas? Não. Eu não estou de acordo. Eu não te respeito. Você não tem caráter. Assume o que tu fala, meu irmão. Seja homem, rapá. Racista. Foi aí. Foram aí as palavras, portanto, do Neymar, que desabafou. Paulo Matias ficou bem revoltado com toda essa situação. A internet acabou debatendo muito sobre isso. Alguns questionaram o Neymar porque o Neymar nunca se considerou um atleta negro. Nunca foi um defensor da causa racista. Gente, você não precisa nem gostar do Neymar para ficar do lado dele quando o assunto é racismo. E eu espero que o VAR também analise essas imagens agora, depois do jogo, né? E pegue, faça uma leitura labial, no caso aí do zagueiro, o Álvaro Gonçalves, e que puna ele no campeonato espanhol. É só assim que a gente vai evitar que casos como esse se repitam. Paulinha, você queria fazer um complemento na fala do Vini, né? É, porque algumas pessoas realmente vocalizaram aí o apoio ao Neymar. A gente teve a Ludmilla escrevendo ali no Twitter. Para a branquitude não adianta se você é o melhor no que faz, se é bem sucedido. Ainda assim, eles olham primeiro para a sua cor. Também não importa se a gente tem a pele mais clara ou mais escura. Eles sempre sabem quem nós somos e como nos ferir. Conte comigo hoje... Não, ontem comigo, hoje com o Neymar. E aí ela também estendeu um pouco. Olha, fora todas as pessoas que sofrem isso na pele todos os dias, mas não têm visibilidade. Pessoas que morrem diariamente por causa do racismo. E eles vivem a vida de boa enquanto a gente sofre. Até quando? Racismo é crime. Fogo neles, Ney. Tamo junto. Você é foda. E aí teve muita gente, muitos ativistas que compartilharam uma imagem. Eu até coloquei aqui para vocês dizendo assim. Quando o Neymar sofre racismo e você ataca o Neymar, você está do lado do racismo. É isso que você quer? Hashtag racismo aqui não. Então muitos ativistas nesse sentido de dizer. Você pode ter suas críticas a respeito de posicionamentos do Neymar, de coisas que ele disse. Enfim, isso não importa. Nesse ponto, todos estamos do lado do Neymar. Perfeito. Joel e Adrílis, nós vamos ter por volta de três minutinhos para comentar esse assunto. Um minuto e meio para cada um. Eu já queria começar pelo Adrílis. Adrílis, se confirmado exatamente tudo isso que foi relatado pelo Vini e pela Paulinha, qual é a pena que deve ser dada ao zagueiro espanhol? Deve ser comutada uma pena com os devidos figores da lei. Racismo é crime, racismo é crime aqui, na Europa, na França. E ele deve ser devidamente punido por uma injúria racial. Agora, tem que ser comprovado. O VAR, que é tão preciso em lances de futebol, tem que fazer uma leitura labial. E eu não sei por que ainda não fez. Eu me lembro do caso do BBB aqui, que a menina era acusada de racista. Ela não tinha nada de racista. Eu tenho muito medo dessas coisas. Quando alguém surge com esse assunto, assim, fulano é racista. Antes que se averiguem, antes que se investigue o caso, a pessoa já é massacrada na internet. Eu quero crer e eu acho realmente que o Neymar, ele não faria essa celeuma toda em razão de uma invenção ou de que ele escutou mal. Eu acho que realmente deve ter tido exatamente uma atitude racista desse rapaz. E no caso do Neymar não ser participante de movimento negro, e aqui no Brasil realmente ele pode ser visto como pardo, como misturado, entre aspas, é muito interessante perceber a linha divisória entre o que é o país como o Brasil, que é miscigenado, que às vezes o Neymar nem é visto como negro, como essa linha divisória racial, étnica, que você vê na cor da pele. Uma pessoa que é muito branca percebe o Neymar, na Europa, por exemplo, como negro. E lá, pela falta dessa miscigenação, ainda há esse tipo de racismo em que você pode fazer essa diferenciação de classes. E é muito bom que o Neymar se coloque como uma figura antirracista real, tendo sofrido uma ofensa real, tendo sentido na pele um racismo sério. E isso é outro exemplo, claro, de um preconceito racial. Você ofender, denegrir, rebaixar, humilhar, tentar ofender alguém por uma questão de cor da pele. Tô com você, Neymar, caso você tenha dito a verdade, claro. Joel, pra gente encerrar, por favor. Pois é, não tem nada a ver com o Neymar ser ou não ser preto, retinto, ou se dizer negro ou não se dizer negro. No passado ele falou que não era negro, ou ser visto como negro ou não. A pessoa é vítima de racismo, sim, e claramente é um produto da miscigenação brasileira, foi vítima de racismo desse outro jogador, se é que ele falou, mas vamos partir do pressuposto que falou mesmo. Tem que ter tomado as medidas cabíveis aí. Eu queria levantar o comentário que a Ludmilla fez em relação ao Neymar, a música Ludmilla. Porque ela transformou esse racismo que ele sofreu, ela deu um passo a mais. Isso é próprio da branquitude. Um pouco como existe uma grande divisão na sociedade. De um lado estão todos os brancos, do outro lado estão todos os negros, diferentes cores de pele, mas, segundo ela, os brancos sabem muito bem de que lado você está. Isso, então, se organiza. Eu não vejo, não concordo com essa visão. Acho que existem muitas outras maneiras de você analisar a questão racial. E sim, eu sei que vai ter gente vindo e dizer que não, mas branquitude não é só a cor de pele, tem um monte de outras coisas, mas no discurso tudo se mistura. Cria-se a ideia de que a gente está vivendo que o problema racial é que os brancos odeiam os negros. A realidade é muito mais complexa do que essa e, por isso mesmo, até é muito mais difícil de resolver também o profundo problema do racismo no Brasil. Até porque, né, Joel, no Brasil, exatamente pessoas como o Neymar não sabem, às vezes, nem se são negros ou brancos e sofrem racismo lá fora, um racismo que não sofre aqui dentro. Então, não dá para dividir branco e negro, branco, mau caráter, preto, bom caráter. Não é assim. As coisas são mais... Tem tinturas mais confusas do que essa. E eu não faço essa contestação também, se o zagueiro teria dito ou não essa injúria racial, porque, assim, não faz muito sentido o Neymar inventar algo desse tipo. O Neymar já teve muitas atitudes... Só falta ter feito marketing com isso. Exatamente. O Neymar já teve muitas atitudes destemperadas dentro de campo, sim, mas não ao ponto, e é grave, você acusar falsamente alguém de proferir uma ofensa racista contra você. Eu não acredito que ele tenha feito isso. Eu acredito que esse zagueiro foi, sim, racista contra o Neymar e é o que o Adriles falou, que ele seja punido pela lei da França e também pela Federação Esportiva da França.